Quanto você pôs? Quanto você escreveu? Sete 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 Por que você vai escrever sete? Olha o Luiz fazendo roteiro na hora de gravar A câmera tá ligada ele já Olá, estamos de volta aqui no canal Estamos de volta aqui no canal Meu nome é Belinha, eu sou maquiadora Mas hoje a gente vai dar dicas De morar junto Com o seu amor Por isso eu trouxe um convidado especialíssimo Nesse canal Uma pessoa expert em falar sobre Relacionamentos Vocês pediram lá no instagram Se você não me segue Vou deixar aqui embaixo meu arroba Belinha com dois L pra você seguir E o instagram de mozão também Pra você seguir porque tem dicas fitness Porque ele é personal Me pediram dicas Pra quem está mudando Pra morar junto com o mozão Então aí seu namorado Sua namorada Seu companheiro Marisa ou mulher Enfim Pra quem vai morar junto Dica número 1 Prepare-se financeiramente Isso parece um canal de finanças De tanto que a gente fala de dinheiro Mas dinheiro é uma coisa muito importante Quando você vai morar junto E pode ser um problema muito grande também E razões de brigas Então você tem que se preparar pra isso É muito importante a pessoa ter noção De que na hora que ela vai mudar Que ela vai morar junto A primeira conversa séria Que vocês tem que ter É quem vai pagar o que Quem vai pagar que conta Como que vai ser Ai eu escrevi essa dica Também Olha aqui Ai espera Olha aqui Eu escrevi ó Conversem sobre coisas chatas Como dinheiro Ai viu É muito real isso Então se você ainda não atingiu Um nível financeiro Onde você vai conseguir Sozinho Lidar com uma casa Caso algo aconteça Com a pessoa que mora com você Ou caso aconteça com você A outra pessoa tem que dar conta Porque senão Isso se toma um sonho curto demais Porque Uma pandemia pode aparecer Cada cara é uma lágrima Logo A outra pessoa tem que estar Munida de responsabilidade Pra aguentar sustentar aquilo ali Por um tempo Até as coisas normalizarem E os dois voltarem A produção financeira normal Normal Verdade E isso A gente já dá uma dica Que antes de você Começar a morar junto É bom você guardar Um pouco de dinheiro Né Exatamente pra Essas situações Anormais Como pandemia A pessoa pode perder o emprego E tudo mais E as contas não vão parar De chegar Não é mesmo? Os boletos estão aí Vocês vão criar Essa Essa divisão De vocês Pode ser Equivalente ao salário De cada um Pode E pode ser também Rachadinho Bem a meio E vocês que resolvem Isso vai de cada casal É legal Antes de vocês Forrem morar junto Listar todos os gastos Que vocês vão ter Juntos E vocês podem pegar Aquela grana Os dois Juntam o dinheiro todo E pagam as contas Todas Ou cada um fica Responsável por uma conta Por exemplo Então aqui por exemplo Quem paga o aluguel Sou eu Luiz paga condomínio Mais uma caralhada O resto Tipo Ela paga a conta mais cara E eu pago As picadas As picadas todas Outra conversa chata Que é legal vocês terem Antes de morar junto Que eu coloquei aqui Falar sobre coisas chatas Porque tem coisas chatas E uma das coisas chatas É falar sobre divisão das tarefas domésticas Porque tarefa doméstica é chata para todo mundo Uma coisa que vai tomar o seu tempo E se ficar É Ali Acumulado numa pessoa só Vai atrapalhar Né A sua rotina O seu dia E realmente você ter uma casa É muita responsabilidade E vem muitos Trabalhinhos Que você acha que não vai Né Te tomar tempo Mas as vezes toma um tempo muito grande Então é legal vocês pelo menos conversarem antes Como que pode ser essa divisão doméstica Né Aqui a gente divide bem As vezes dá um estresse As vezes Mas estresse de Vai lá fazer o que Se você pode Contrata alguém pelo menos uma vez por semana 15, 15 dias É a nossa situação antes da pandemia né Luiz saia 6 horas da manhã para trabalhar Voltava às 10 da noite Direto Batidão E eu ficava em casa Só que eu trabalho em casa Então não quer dizer que eu estou em casa à toa Eu estou em casa trabalhando Então a gente tinha O domingo Para ter um tempo junto Que a gente não tinha durante a semana mesmo morando juntos É... Esse domingo tinha que ser um tempo para a gente passar junto Um tempo para a gente ver nossa família Porque a gente também não tinha tempo durante a semana Então era para ver minha mãe Ver a mãe do Luiz Passar um tempo junto E arrumar a casa E era o tempo que dava Então a gente resolveu chamar a Fátima O chuchu da minha vida Para ajudar a gente Antes da pandemia Agora a Fátima está lá na casinha dela Recebendo o salariozinho dela Mas... Enfim... Saudades Mas... É bom vocês conversarem Todas as possibilidades Antes de mudar Para a casa de vocês Porque é uma coisa que vai ser significativa No dia a dia Conheça bem a pessoa que você está indo morar junto Muita gente no impulso né Tipo assim... Já está estabilizado financeiramente Já está com uma idade que né Passou da zoeira Tipo sei lá Trinta anos ou alguma coisa assim Conheceu uma pessoa Está indo morar junto Só que ainda não tem lastro né Não tem tempo de relacionamento ainda Não conviveu com a pessoa tanto Não conheceu bem todas as manias Todos os pontos positivos, negativos E etc... E na hora que mora junto Explode porque não ganha tão Com uma maniazinha Que não era um problema no início do namoro Por causa daquela paixão Mas depois se tornou um problema É... Levando em consideração Que você vai conhecer melhor a pessoa Depois que você mora com ela Obviamente Isso é uma dica Haverá um plus né Você tem que ter essa ideia Tipo... Haverá um plus Por mais que você já conheça Nós estávamos juntos já há 7 anos Isso E mesmo assim Teve um plus A gente conheceu mais a pessoa né Um ao outro Teve umas brigas Mas como a gente já estava adaptado Muito, muito tempo A gente conseguiu tocar o barco Ok E uma pandemia pode vir Uma pandemia pode vir Para adicionar 24 horas nessa convivência E vocês vão ter problemas na pandemia também É... Afora mais ainda E a gente está aí juntinho Conheça bem A pessoa que você está indo morar junto Ainda vamos lá Aqui ó Antes de mudar Eu acho que As pessoas tem que alinhar expectativas E achar um meio termo que agrada os dois Tanto em relação a escolher um apartamento Porque as minhas prioridades eram diferentes das prioridades do Luiz É... E a gente achou um meio termo que foi perfeito pra gente É... Em relação a decoração da casa Em relação... Acho que é a tudo A gente sempre tem que olhar um meio termo que satisfaça os dois lados E óbvio Que cada um vai ter que abrir mão um pouquinho de alguma coisa Falei Eu não tenho pressa de mudar Procuro um apartamento com calma e sem estresse Para não alugar no impulso E acabar mudando para um lugar que você ou a pessoa não querem Ele dava para eles porque eu me apaixonei com o primeiro apartamento E eu queria mudar para ele de todo jeito E era mais caro do que ele tinha Tomar para dentro em tudo quanto é sentido Tanto no aluguel... Só no condomínculo não Mas... No aluguel... Na conta de luz Porque lá tinha 3 ar-condicionados Não é porque tem que tem que ligar Tem... Você vai ligar Se tem dentro de casa você vai usá-lo Você vai... Entendeu? Não tinha armários igual a que tem E a gente ocupa todos os armários E a gente tá vendo que tá começando a faltar estado Então assim... Tenha calma para usar Para poder procurar Se... Se vocês vão procurar Vamos junto Para optar junto Pelas coisas e tal Se tiver um trisquinho Que o outro fala Não quero Fiquei na dúvida Não sei o que... Continua procurando Não fecha aquele Por mais que eles tenham colocado Uma pressãozinha ali Passou um pessoal aqui ontem Que tá em análise inclusive O pedido deles Porque eles ficaram doidos Com o pagamento Aí... Pronto Criou aquele comichão dentro de você Aquela dúvida que tava ali Vai... De fazer um negócio Pra querer alugá-lo Alugá Não é comprar mesmo É... Como é que fala? Eu botei esse aqui pra cá O que? Nossa, eu nem botei No amor A partir de agora o áudio tá ótimo Então... Deixa eu dar... Amor... Foca aqui... Pra eu não perder Ai... Perdi Que eu ia falar Ah... É... Não se apega Porque você pode perder um apartamento assim também Num trisco Ai... Fui nesse Amei... 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 Aí vocês tão pensando Outra pessoa já alugou E aí você vai sofrer Porque a gente entra num apartamento que a gente gosta um pouquinho Você já pensa Nos domingos Você saindo pra passear com um cachorro que você nem tem ainda Então... Segura isso aí Não se apega não Porque vão ter vários Tenha a cabeça aberta para uma nova rotina Eu acho que quem... Eu acho que quem mudar Já vai tá... Cansar a cabeça Ah... Eu acho que não Tem... Porque não era assim... Eu acho que tem gente que é... Pé no saco A gente que é legal A sua rotina não vai ser a mesma de quando você morava na casa da sua mãe Obviamente Porque você vai ter outras coisas pra fazer Vai ter outra pessoa na sua casa que não era as pessoas que tinham antes A rotina de um vai interferir na rotina do outro também Então a gente tem que ter a cabeça aberta Para novas experiências e novos jeitos De... Levar a vida aí Luiz, por exemplo, a corda mais cedo que eu e o celular dele Toca sete vezes de manhã Tem que ter a cabeça aberta Uma paciência Igual que você tinha falado que é... Certifique-se de conhecer a pessoa que você vai morar junto Eu já coloquei aqui que é... Esteja aberto a realmente conhecer e entender a pessoa que você vai morar junto Porque por mais que vocês se conheçam Então igual a gente tinha seis anos e meio Quando a gente mudou pra cá de namoro Agora estamos aí ó, batendo quase oito anos Mas com a convivência maior Você começa a ver... A conhecer mais a pessoa que tá com você Por quê? Porque a gente mostra tanto o nosso lado bom quanto o nosso lado ruim Coisas que o Luiz não via antes Hoje em dia Ele vê e sabe o que acontece comigo Nos momentos que eu não tô bem E que quando era lá em casa que ele me via só no final de semana Era... Nossa, tava joia Era muito mais tranquilo Mas tem dia que eu tô mal E às vezes é ali uma TPM inteira Não sabia Tinha uma vaga noção Noção Não é ali na pele, não é mesmo? Mas tá sabendo lidar super bem Então tá indo bem, né? Então assim, não é uma pessoa que vai Nessa, mas que frescura Não é nada disso É respeitar a outra pessoa A última é tipo uma frase que eu coloquei O que que ela vai deixar uma visão Pra quem tá pensando em morar junto Independente, isso é carreira, vida e etc Tipo assim, ó Quem vai sozinho, vai mais rápido Mas quem vai acompanhado, vai mais longe Ai, eu não tô chorando, que bonitinho Eu tô emocionada Você quer melhorar de verdade E avançar na vida E tudo mais E achou a pessoa certa Morar junto É uma... Ótima É verdade Acho que a gente nunca trabalhou tanto Quanto a gente mora junto E criando coisas juntos também Eu acho que um... Bota o outro pra frente, sabe? É Não é? A gente tá ganhando mais A gente tá ganhando mais A gente tá trabalhando mais A gente tá passando mais tempo de ajudar E acho que a gente se ama mais também Tem esse amor todo? Tem esse amor todo Mas tenha momentos separados E respeite o espaço e a individualidade da outra pessoa Porque vocês são duas pessoas separadas Vocês não são uma pessoa só O Luiz tem que ter o tempo com os amigos dele Apesar que os amigos dele estão muito... Tão faltando aí Tão precisando aparecer mais Eu tenho que ter o tempo com as minhas amigas Entendeu? É... Eu tenho que ter meu tempo ali na minha penteadeira Fazendo minhas coisas Sabe? Tendo... Caladinho e quietinho Luiz tem que ter o tempo dele assistindo Os... 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 O desenho japonês É pra ele ler os livros dele também A gente não tem que ficar o tempo inteiro junto Da minha terça-feira eu vou ver minhas amigas Porque eu trabalhava no final de semana né? Então eu não tinha sexto ou sábado Era pro trabalho Então meu sexto era terça-feira Mas é sexto Luiz? Não é? Então eu ia ver minhas amigas Luiz ficar em casa Ai gente! Eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas Se você gostou Clica em curtir E se você tem mais alguma dica Coloca aqui nos comentários Pra gente ter assim Um apanhado de dicas maravilhosas Pra todo mundo conviver bem aí Obviamente Tem né? Algumas discussões Mas não é nada Né? Tem que ter muito respeito pela outra pessoa Não é quebra-pala É conversar Tipo as pessoas demais Estagerado Qualquer coisa vocês pegarem a explodir Tá errado isso aí A saída não é morar junto tá? É Pode ser tá errado É A saída é resolver isso aí Antes 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 De querer morar junto É verdade Se não é só pior É isso Se inscreve no canal E se vocês quiserem mais dicas nossas Pra gente Expert em relacionamento Deixem nos comentários aqui embaixo Tá bom? Então é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau